Boa noite, bem-vindos a mais um estudo bíblico, eu já quero te saudar cantando uma música bem conhecida de quase todos, Sei que Jesus Voltará. Sei que Jesus voltará, quando será eu não sei, estou certo, porém que quando isso acontecer eu irei, sim irei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir sem contar. Que bom será que, se eu puder olhar em volta e ver você também ali, alegarei e vendirei aquele que me deu eterna salvação. E enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, sim virá. Você amigo também, pode esperá-lo assim, é preciso entretanto entregar-lhe o coração e então me encantar. Que bom será que, se eu puder olhar em volta e ver você também ali, alegarei e vendirei aquele que deu eterna salvação. Muito bem, o estudo bíblico de hoje vai ter como pano de fundo essa temática que eu cantei, Sei que Jesus Voltará. No estudo bíblico, eu espero poder te ajudar com essa palavra, compreendendo um pouco melhor, se você já leu o texto, Se você ainda não leu, eu sugiro que você dê um pause no vídeo e continue depois, quando você terminar de ler, porque daí é mais interessante para entender todo o contexto. Eu optei em estudar, nesse estudo bíblico, todo o livro de 2ª Tessalonicenses, ou melhor, a carta de Tessalonicenses, a segunda que Paulo escreve àquela comunidade. Essa carta tem como pano de fundo tudo aquilo que foi escrito por Paulo, principalmente a vida cristã nos últimos dias, esses últimos dias nós vivemos, o trabalhar da vida de fé, esperar, consagrar-se ao Senhor, porque o fim, ele não depende de nós, ele depende do Senhor. Então, você possa, de repente, nesse momento também, se curvar diante do Senhor. Eu quero ter uma breve palavra de oração, antes de explanar sobre o texto. Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus nós queremos te adorar, te bendizer, e podermos estudar a tua palavra. Clareia a nossa mente, nosso coração, dá-nos entendimento espiritual da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos dê aquilo que nós precisamos agora, capacidade de compreender e poder também olhar, além daquilo que nós já enxergamos pela tua palavra. Nós pedimos isso em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é no nome dEle que nós oramos. Amém. Muito bem, eu vou falar três pontos desta carta, segundo a Tessalonicenses, breves versículos vou ler, não vou ler tudo, porque são três capítulos, mas como o assunto, ele, é possível tratar ele de uma forma breve, um pouco de cada, eu farei dessa maneira, desta vez. Não seria o comum dos nossos estudos bíblicos aqui fazer um texto inteiro, dessa maneira, mas eu pensei nesse tempo que nós estamos em casa, é até interessante, uma reflexão maior. E aí, qualquer coisa, você pode colocar dúvidas, parte do WhatsApp, para mim, e também interagir, de repente, se você quiser, ou estar com o WhatsApp lá, qualquer coisa a gente pode depois ainda trocar umas ideias depois do vídeo. Ok? Muito bem. Bem, eu quero apenas contextualizar, para quem talvez está chegando a primeira vez nesse estudo bíblico, nós temos que olhar um pouquinho para dentro da Bíblia, para entender Tessalônica. Paulo passou, junto com Silas, nessa região, é a capital da Macedônia naquele período, é uma cidade portuária, ela tem um grande comércio, e, obviamente, bastante gente circula por lá. Hoje, Tessalônica é isso, é uma grande cidade, cheia de modernidade, mas ainda tem os seus resquícios da antiguidade, e, com certeza, é interessante a gente ter uma noção de que o Evangelho também passou por ali, e dele foi anunciado. Ali, pessoas chegaram à fé, pessoas entregaram sua vida a Cristo, e pessoas conseguiram viver uma vida de fé autêntica na espera do Senhor Jesus, que um dia voltaria. E esse é um dos grandes temas da carta de hoje, desse texto, que está atrelado ao seguinte, Paulo passou em torno de três semanas por lá, isso está relatado em Atos 17, onde ele evangeliza na sinagoga, só que alguns judeus, após verem a conversão de muitos judeus e uma grande quantidade de gentios, eles têm ciúme, e aí a igreja de Tessalônica, ela está se formando a partir dessa evangelização, e nessa terceira semana, eles provocam um tumulto, e aí Paulo e Silas precisam fugir, ir embora de lá. Mas a igreja permanece, ela continua, ela se estrutura no amor, na fé, na esperança em Cristo Jesus, e ela é exemplo para toda uma região que é conhecida como Beréia, e também até mesmo Filipos, ela se torna conhecida. Alguns aspectos ainda sobre a introdução da carta, eu espero que você possa, talvez, ter lido ali rapidinho, mas Paulo e Silas escrevem essa carta, a gente não sabe quando e nem em que momento exatamente, mas eles escrevem ela com uma grande e profunda gratidão em seus corações. Vejamos o versículo 3 só para exemplo. Irmãos, sempre temos dado graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm crescendo cada vez mais, e o amor de vocês uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Nós temos que lembrar, nesse contexto que eu já falei, que Tessalônica foi um lugar onde o Evangelho foi bem aceito por muita gente, eles chegaram à fé, mas pessoas lá realmente se opuseram ao Evangelho. Ele se tornou alvo, ou as pessoas que chegaram à fé, como Paulo também, se tornaram alvo de perseguição, tanto de judeus como de não-judeus. E essa é uma prática comum no mundo, onde o Evangelho cria raízes no coração, na vida de pessoas, na nossa vida. Nós sofremos com isso. Jesus Cristo nunca prometeu na sua palavra que nós estaríamos livres, ao crermos nele, de qualquer avença, de qualquer dificuldade, ou muito menos da perseguição. Mas Paulo, ele faz questão de falar isso na carta e agradecer porque esse pessoal que ali chegou à fé, eles realmente estão com uma vida motivada, eles vivem em amor. Como ele mesmo diz, vocês mostram paciência na fé. É difícil viver num mundo que nos persegue e estar constante, num mundo que nos leva ao sofrimento, estar firme no Senhor Jesus. É difícil. E nessas igrejas, ou nessa igreja em especial, a gente vê a paciência disso. É um exemplo para nós. Esse seria o meu primeiro ponto de olharmos para isso e de vermos o quão é importante nós termos uma paciência ao Senhor. Isso é digno de ser louvado. Paulo, quando escreve, ele exemplifica isso, dizendo, olha, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque vocês estão assim, firmes, porque vocês têm crescido em meio à turbulência, em meio às dificuldades da perseguição à fé. Não é a dificuldade de uma doença como a gente vive hoje, nos nossos dias, mas era a dificuldade da propagação do evangelho. Existem muitos lugares no mundo onde hoje ainda é assim. Se ali houver uma conversão, estas pessoas, ou esta pessoa que se converter, ela vai ser perseguida. Isso é fato. O evangelho não é tão bem visto. Até deixa eu fazer um pequeno adendo aqui nesse momento. hoje de manhã, quando eu levantei, eu vi algumas mensagens dentro do aplicativo do WhatsApp e uma pessoa escreveu, ou replicou, compartilhou, uma espécie de oração, que é, na verdade, aquele negócio que o pessoal manda um para o outro e diz, olha, você recebeu, então mande para mais alguém. É uma espécie de corrente baseado em adoração a ídolos. Infelizmente, uma cegueira ainda de não entender que a única forma de se chegar a Deus orando, buscando a sua face é por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não existe outro. É só por meio dele que nós podemos ter acesso ao coração de Deus, acesso àquilo que Deus deseja de nós. orar para alguém que já faleceu, que se tornou o ícone histórico da vida cristã, não ajuda. Mas existe muita gente que vive nessa cegueira ainda, ainda não conheceu, ainda não entendeu que só é Jesus que pode fazer essa intermediação entre nós e Deus. E eu fiquei, estou falando isso porque eu fiquei bastante chocado comigo mesmo. Eu tenho perdido, talvez por várias razões, muitas vezes, eu tenho perdido esse amor que eu tenho, ou que eu deveria ter, ou que eu já uma vez tive por causa da palavra, de conversar, de levar a palavra para que os outros entendam ela. Esse amor, Paulo tinha, de forma muito profunda, isso levou à existência, ao surgimento de Tessalônica e essa comunidade, ela floresceu. Eu acho que nós precisamos pensar nos nossos dias mais em salvação. O mundo carece da autêntica palavra de Deus sendo mostrada, anunciada, olha, é assim que é o caminho até Deus. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. O mundo carece disso, para que pessoas possam ser salvas. Esse amor todo está por detrás de Tessalônica, o amor pela salvação de pessoas. Eles permanecem firmes na fé, eles estão crescendo em amor em meio às perseguições. As pessoas vão dizer, vocês são loucas, saiam daqui com esse papo. Mas eles crescem, eles continuam firmes, eles dizem, não, o Senhor, Jesus, é o único que pode nos salvar. Essa mensagem permanece firme e eles crescem em meio ao sofrimento. Também é importante destacar aqui o seguinte, nós temos nessa carta o anúncio da volta de Jesus. É um tema que está na primeira carta, Tessalônica tem sérias dificuldades com esse tema, eles não entenderam de forma muito coerente ou talvez completa o que é e como é a volta de Jesus, até porque eles vivem numa situação onde existem falsos mestres também, onde existem falsos profetas, onde existem pessoas que querem dizer a respeito das coisas de Deus e muitos vão dizer também, ah, Jesus já voltou, não adianta mais. Outros vão dizer, ah, ele está lá, ah, ouvi falar. Surgiram muitas vozes proféticas a respeito de Jesus e nós temos que levar em conta que sempre houve, sempre haverá enquanto esse mundo desistir, pessoas falando a respeito da realidade também da volta de Jesus ou do fim do mundo como é o tema mais comum, embora nos nossos dias isso já não é mais tão comentário. E esse texto, ele vai trazer para nós vários aspectos que são, de certa maneira, curiosidade e também nos ajudam a refletir na vida de fé. Nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Capítulo 2, eu vou ir para essa parte, esse texto, onde a gente encontra Paulo falando e advertindo eles da seguinte maneira. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com ele. Ou seja, há dúvida. Eu creio que nos nossos dias há muita dúvida sobre a volta de Jesus. Há muita dificuldade de se falar sobre esse assunto. Parece muito distante. Para alguns, parece eminente. Agora está vindo uma praga. Ah, esses rumores de economia. Ah, Jesus vai voltar logo. Tem os dois lados sempre nessa história. Os fanáticos, por esse tema, eles acham sempre uma coisa para dizer agora é agora. Agora foi. E aquele pessoal que diz assim, capaz, esse negócio não existe. A gente vive e morre. Tanto que é uma dificuldade no que diz respeito à própria vida de fé de muitas pessoas. Muitas pessoas não creem em Jesus ou muitos menos tentam levar uma vida voltada ao Senhor porque a vida termina com o nosso fim aqui. Morremos e acabou. Não tem eternidade, não tem uma vida ressurreta. Mas eu quero te animar a pensar profundamente sobre esse tema, o Jonante. eu vou, os próximos minutos, eu vou explanar só sobre essa realidade. Certamente nós temos pensado e meditado pouco sobre a volta de Jesus. Nesse texto nós encontramos algumas palavras que Paulo diz. Não se deixem abalar nem assustar facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual. Uma revelação, uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Ele se exaltará e porá tudo o que chama-se de Deus abaixo e todo objeto de culto e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Interessante, aqui eu te convido realmente a ler com bastante calma todo o capítulo 2 que fala sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, porque ali tem alguns detalhes que eu agora vou esmiuçar por cima de forma resumida por causa do vídeo. Nós precisamos lembrar que existem muitos textos que falam sobre a vinda de Jesus. Nós não conseguimos determinar fatos de forma isolada. Vai acontecer isso agora, depois aquilo, daqui algum tempo mais aquilo e aí sim Jesus volta. Interessante que a primeira carta de Tessalônica, Paulo já tinha mencionado esse assunto, isso vai estar escrito no capítulo 4, os versículos 13 a 18 em especial, você pode ler lá depois, onde Paulo fala sobre a esperança da ressurreição e Paulo fala que Jesus vem e nós somos arrebatados nos aros ou nós somos recebidos, vamos receber Jesus dessa maneira. e primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, versículo 16, agora 17, depois com eles nós que ainda estivermos vivos seremos arrebatados nas dúvidas no encontro com o Senhor nos aros. Então estaremos com o Senhor para sempre. Ele falou de forma diferente do que ele vai falar na segunda carta textilônica. Aqui ele fala do homem da perversidade, de um indivíduo que a gente não consegue saber exatamente quem é, nem em que momento ele vem ou em que momento ele se manifesta, mas é certo o seguinte, que isso nós podemos ligar realmente a um sistema de anticristo ou de anticristos que perpassam a história desde a ascensão de Jesus, ou seja, no dia que ele foi aos céus, até hoje. Muitos anticristos surgiram, muitas coisas vieram e tentaram tomar o lugar de Jesus. Sem contar num aspecto bastante importante que nós sempre temos que lembrar, o diabo ele sabe que o tempo está contado, porque Deus sabe ou determinou o tempo da volta de Jesus. Nem Cristo mesmo sabe. O pai que sabe, Jesus afirma isso nos evangelhos e ele tenta levar a gente a entender que essa volta ela não está condicionada a algum acontecimento, a algum homem perverso que vai surgir, que vai dominar o mundo, a uma situação específica, a alguma manifestação de praga, doença, guerra, simplesmente, mas ela está determinada pela data e hora que Deus já pré-estabeleceu. Mas até esta data e hora pré-determinada, nós vamos ter alguns inconvenientes, algumas dificuldades, perseguição, morte, dificuldade de expandir o evangelho. enquanto Cristo não vem, o mundo vai ter oscilações altos e baixos que nós não conseguimos imaginar na sua totalidade tudo o que vai ser. E tanto que se nós olharmos para a história, nós vamos perceber claramente quanta oscilação nós já tivemos nesse mundo. Guerras, desestrutura social, conflitos entre nações, nós já tivemos uma verdadeira catástrofe ou verdadeiras catástrofes ambientais em muitos lugares do mundo, no próprio Brasil. Tudo isso é relatado nos evangelhos, nas cartas, em especial no Apocalipse, nas suas figuras de linguagem, nas suas formas de descrever os últimos tempos. mas isso não é claro como vai ser. E por isso o texto de hoje é muito interessante que ele nos convida a pensar, a meditar um pouco mais profundamente nos nossos dias também, na nossa realidade de vida enquanto estamos vivos. É a oportunidade que a gente tem de conversar, de meditar, de perceber que existe uma volta de Jesus iminente que vai acontecer. a palavra bíblica que fala ela pode ser assemelhada da seguinte maneira. Quando fala da vinda do homem perverso ela pode ser falada mais ou menos da seguinte maneira. Estamos no mundo em guerra, mas ninguém deu um tiro, ninguém jogou uma bomba ainda, mas nós já sentimos, nós já percebemos que há um conflito, que o negócio não está bem. Há uma guerra. esse aspecto também é anunciado em Tessalônica na carta, como também em Apocalipse, em outros textos, onde sempre fica claro que nós vivemos dentro de uma situação onde nós estamos esperando o Senhor, nós não sabemos quando, onde, onde sim, vai ser nesse mundo, mas não sabemos quando exatamente vai acontecer, mas vai acontecer. e esse é o aspecto que nos é levado nessa carta, nos é trazido por Paulo para que a gente reflita, e é interessante que essa carta ela mostra algumas indicações de como o homem da perversidade, que a gente não sabe quem é, ele nos traz sérias dificuldades nesse mundo. Vejamos alguns versículos. Versículo 9 do capítulo 2. Este homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinal e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nestas mentiras. Então, serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Veja como é forte essa palavra. Nós temos clareza de que existem realmente atitudes, ações do diabo favorecendo de tal maneira essa realidade no mundo para que as pessoas sejam enganadas. até mesmo cristãos em algumas situações. As pessoas são enganadas por falsas promessas, por ilusões, por mentiras das mais lavadas. E aqui a gente poderia até se perguntar que tipo de coisas são essas, mas não dá para qualificar, não dá para a gente generalizar algumas coisas. porque o diabo se veste de todas as figuras, de todas as ideias possíveis. Quanto mais ele consegue manter presas as pessoas a ele, melhor. Ele está ganhando tempo com isso. Ele está conseguindo avançar até o último instante, porque ele também não sabe exatamente quando será o momento. Ele está conseguindo avançar. e ele está conseguindo levar essas pessoas à perdição. E ao inferno, literalmente. E aqui nesses textos até é importante ser dito algo que chama atenção. As palavras ou as expressões que Paulo usa é de uma morte eterna. É do fim. É morreu. Pessoas que não têm a chance de viverem mais nada. Muito menos com Deus. pensar sobre isso, meditar sobre isso é o que Paulo fala aos Sessão Licenses. Nós precisamos também, a gente vive num mundo que não medita sobre a volta de Jesus. E até mesmo num ambiente cristão que não pensa sobre essa realidade. Nós, de fato, muitas vezes temos que nos arrependermos dentro de Deus que a gente ignora. essa realidade de que Cristo está por vir. Por quê? Quando nós ignoramos, nós somos mais suscetíveis ao pecado. Vamos começar de forma coerente. Nós somos mais suscetíveis a nós mesmos, nossa carne. Nós somos suscetíveis às tentações diabólicas que fazem com que a gente entre num barco sem barco furado na vida. Nós estamos suscetíveis a não testemunharmos para aqueles que não entenderam o evangelho ainda. Eu sou franco em dizer nós precisamos nos arrepender dentro de Deus e termos uma postura diferente. Existe gente à nossa volta que merece conhecer o evangelho. E são todas as pessoas. Todos são dignos, todos são merecedores essa salvação. Mas o diabo segue a eles com outras promessas que não são bíblicas, que não são eternas, promessas passageiras desse mundo que levam a gente ao esquecimento, à ignorância de que existe um Senhor que espera por nós. Sendo franco, essa carta ela ajuda a gente a sentir um desconforto. Os testalonicenses estavam em dúvida sobre a volta de Jesus, se ela tinha acontecido ou não, como é que estava acontecendo esse negócio. Mas nós não, nós não estamos, creio eu, nessa situação. Nós estamos diante de uma realidade da qual Jesus falou, Mateus 24, eu faço questão de frisar esse texto, Mateus 24, versículos 23 e 24, onde Jesus diz o seguinte, portanto, se alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei de estudiante. Não, ele inclusive vai falar no versículo 25. vai haver diversas situações mundo afora onde pessoas vão estar acreditando em algum tipo de Cristo, em algum tipo de salvador. Foi interessante, eu costumo citar isso muitas vezes, mas foi muito interessante como Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial, conseguiu se colocar no lugar de Cristo, as pessoas não perceberam que estavam sendo enganadas e os cristãos. A igreja alemã em grande medida confiou a sua vida a Hitler e pouquíssimos que foram audaciosos o suficiente para confrontar o sistema que ele estava instalando do nazismo se colocaram e profetizaram não, não é, ele não é o Cristo, ele não pode nos ajudar, ele não vai nos salvar, ele é apenas um governante e ele tem que se colocar no lugar de governante, não de Cristo, só que quando a igreja percebeu já era tarde demais. É interessante ouvir esses relatos, então há momentos onde o povo vai ser enganado e não só isso, quando o texto de Tessalônica faz menção ao homem da perversidade, essa é a tradução NVT, mas se a gente pegar a linguagem de hoje, nós vamos perceber que o texto ele fala que vai aparecer o perverso, o perverso talvez não seja uma pessoa, mas seja o sistema que nós vivemos, observem, o que nós estamos experimentando nos nossos dias, todo tipo de perversidade hoje é aceita, cada um faz o que quer, não é sinal, não é característica dessa realidade que Paulo está falando, com certeza, nós não podemos nos enganar, as boas coisas que Deus deu para nós, elas sempre estão sendo colocadas a fogo, a prova, para ver se elas resistem, e um aspecto talvez interessante que esse texto traz é que existe sempre uma tentativa de uma anarquia total no mundo, onde ninguém respeita mais nada em ninguém, isso é perversidade, pode perceber, todas as coisas que se opõem às regras, que se opõem aos bons modos, que querem ter integridade, são coisas perversas, que pensam só em si, o perverso ele sempre é egocêntrico, ele só quer a si, e ele faz questão de destruir tudo que está à sua volta, com palavras bonitas, com seu jeito bom, enfim, eu não posso meter muito, porque seria um longo estudo, mas irmãos, o diabo ele está com o tempo contado, ele está criando armadilhas para o pessoal, para as pessoas caírem, para nós também, por isso, oração, leitura da palavra, vida em comunhão, para que a gente não caia, Tessalônica é um exemplo nesse sentido, embora dúvidas, mas a gente percebe, irmãos que crescem na fé, como Paulo falou, eu preciso ir para o final, infelizmente não dá para falar sobre todos os aspectos, mas eu ainda quero falar sobre a firmeza e a fidelidade que essas pessoas elas têm em Cristo Jesus. Se elas entenderam agora a volta de Jesus, que ela vai ser no momento determinado por Deus e que até esse momento elas devem permanecer firmes, orientadas pela palavra, pelo exemplo dos apóstolos, a esperarem o Senhor com paciência e lembrarem que existem pessoas à volta que necessitam do evangelho para a sua salvação, agora Paulo vai ainda fazer uma encomenda, a encomenda de uma oração, ou da oração desses irmãos lá de Tessalônica. Vamos perceber o que diz no capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem, mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. O Senhor faz com que confiemos perdão, o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Gente, vamos orar. Esse texto nos é um texto que nos instiga a orar pela propagação do Evangelho. O mundo evangélico, eu estou usando essa palavra agora de propósito, o mundo evangélico, do jeito que se conhece hoje, ele não pensa no próximo, ele pensa em si. Quando você pensar em alguém, não pense como um evangélico, pense como um cristão. um cristão está pensando no seu próximo. Dentro de casa, vizinho, além. Ore para que quando a mensagem atingir os ouvidos de uma pessoa, que este ouvir tenha conexão com o coração. As pessoas creiam. Ore para que existam pessoas que levem a mensagem. Ore por aqueles que estão levando a mensagem. Eu vou dizer agora como pastor, como missionário, como pregador da palavra. Nos nossos dias é difícil pregar a palavra. Nós sabemos que ela vai ser rejeitada. Nós vivemos angustiados. Às vezes até a gente percebe que a gente tenta florear bastante para que ela seja mais receptível. Mas é difícil. Mas onde há oração? Onde Deus é invocado? Onde Deus é colocado como aquele que vai ser o responsável pela palavra? Ali é a mudança de vida. Se Deus é o responsável pela palavra, pregadores, não importa se eles são em tempo integral como eu ou se são os irmãos da fé da comunidade ou se é aquela pessoa que fala ao amigo do seu amor em Cristo, da certeza da salvação. Não importa. Os pregadores da palavra vão poder anunciar que a palavra trará efeito. E mais, dentro dessa oração de orar por pessoas que levam a palavra, pelas pessoas que levam a palavra, por você mesmo para levar a palavra, lembre-se de uma coisa. aqueles que se consagram ao Senhor Jesus nessa maneira ou nesta maneira de pensar enquanto Jesus volta, a oportunidade de conceder a graça e a misericórdia de Deus a alguém, essas pessoas vão ser livradas do maligno. O que é isso? Interessante. Nesse mundo nós vamos ser perseguidos. Mas aquele que se interessa pela salvação do próximo, ele está no caminho da salvação. Ele segue firme, sem medo, sem temor. Tessalônica, avante, diz Paulo a eles. Vocês estão firmes. O perverso, o que ele pode fazer contra vocês? No máximo incomodar. Ele não pode tirar de vocês nada. Aquilo que o Senhor deu, o Senhor não permite que seja tirado. Isso vai acontecer com a nossa vida que levamos o Senhor Jesus a sério. Mas é isso que Jesus quer que aconteça com as pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Fique firme, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que nós juntos possamos crescer e nos fortalecer até que ele venha. Grande abraço. Até o próximo estudo bíblico.